Chama-lhe sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando filha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, amor? Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando filha Querendo acabar com o nosso relacionamento Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Isso é Toque 10 Na máxima Sucesso, Malu, batidão Sumonimedes Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra seu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não que é nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é 1000, seu Toque 10 É tocando o seu coração Que é o Mix Estúdio É a fábrica Alô, rei Magmaranjo, meu irmão Vamos abraçar pra turma do renazão Escutando a pressão mundial Tamo junto, meu irmão Isso é Toque 10 Na máxima O mundo falou E o nosso amor Era pra espelho demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegava E veja Fiz as malas Que o ser é mais Que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda parte Do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue Eu de touca Você de jaqueta Só na cidade Toda a madrugada Na marcha lenta E a vida Sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Isso É toque dez Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes esconde estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa E descer Clé de calça jeans ator Sigo a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar Mais sem limite É mais uma É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo a noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique E eu sei Que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar Mais sem limite É mais uma É mais uma Aqui tá no repertório da fábrica de sentimentos Manda abração pra todos os paredons que tocam Abração Um abração pros meus caminhoneiros Vamos juntos Um abraço, meu irmão Eu procurei Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou passado noturno Quero ser meu pai Procuro entender Por quê Eu sem você já não durmo E nem sei voar O sonho é viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar esta cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou passado noturno Sou passado noturno Quer ser meu pai Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonho é viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar esta cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar esta cena Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você Isso é toque 10 Vai tocar no seu coração Seu coração Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho Me encaixo E me perco Teu beijo Desenta os meus segredos E eu me entrego Me reto Ao desejo Tô viciado Tô viciado no teu beijo Você vê A gente faz amor E eu quero mais Mas quando você vai É só saudade 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 É Saudade Tô viciado no teu coração Tô viciado no teu beijo Pele na pele Mas quando você vai Mas quando você vai É só saudade 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 Diretamos de covarde Tô viciado no teu beijo 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 O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Você tá sozinho Eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nem um bingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente É melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Alô, depresário Alô, Leandro Pinto Alô, Sandro Serra Tamo junto, meu irmão Alô, meu rio Fácil Bora, meu melhor O nosso abraço O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Você tá sozinho E eu também sozinho Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nem um bingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente É melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar Que acabou Essa casa não tem Nem um bingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes pra sempre Maturidade Essa melhor hora de parar Serão sãs Essa é doída Essa é doída Me diz Qual a dificuldade De sentar em coração O teu silêncio Tá nos afastando Só eu tô tentando Nos aproximar Parece que tô sendo Último a perceber Que o nosso relacionamento Acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou É foda Ser único a continuar amando Ser único a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda É foda É foda Ser última a continuar amando Ser última a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Agora eu quero chamar ele O rei dessa fecha É foda É foda Oh meu parceiro Será que eu tô tentando Será que eu sou o último a perceber Continuar se importando se importando se não sou tão importante assim É foda É foda A gente termina aqui Só pra te ver É foda É foda É foda É foda É foda Abraço Ela entrou tão linda É foda Com perfume cheiroso Quando ela passou É foda Base que o restaurante todo quebra o pescoço Llegou o telefone Acessei Acesse o QR code Acesse o QR code Escolheu a bebê Abri um sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo feio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante E aplaudiu, tive que bater palma junto Aô, musica Se é missio, do que desce pra tocar no seu coração Em nome da MP Produções e a fábrica Produções Se bora aí, ó Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante E aplaudiu, aplaudiu E aplaudiu Tive que bater palma junto Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encarou Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Eu não sei se eu te encarou Quando me morde Quando me beija Quando sua língua deixa a minha boca presa Eu não sei se eu te encarou Se você vira a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no mundo Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo E eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Teu sinais tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Teu sinais tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua deixa a minha língua presa Para a gente da fábrica Isso é Toque 10 Na máxima Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecimentos Quando você vai lá em casa Eu clico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O coca que me traz falta Cada hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Falia nada Sapa tonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada No escuro da minha vida Você foi eu só Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas horas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas horas que eu passei juntando as mãos Por tantas horas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando o seu coração O escuro da minha vida Você foi eu só Esse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas horas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas horas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou seu coração Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscando Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Perguntar sem ter certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar, eu moro então com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brigo dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei E tu abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar, eu moro então com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brigo dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Vai eu não te esquecer A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro A dificuldade cê ficou aqui Quando eu não era nada Acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Hoje vivemos sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal Na escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro Eu mais admiro Na dificuldade cê ficou aqui Quando não era nada Quando não era nada Acreditou em mim Eu mais admiro Eu mais admiro Eu mais admiro Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Tudo do tamanho do mundo E aquela rancor Vai ter copo De te mandar um texto De te matar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sume na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com a agenda Ou vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu descendo É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu descendo É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Eu tava certo Que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só bebi assim Entre um pouco e outra Uma dose e outra Toda madrugada Dessa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Que meia língua Foi na ponta do queixo A santa de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Que meia língua Foi na ponta do queixo A santa de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Tropecei no seu pés Tropecei no seu pés Uma dose e outra Toda madrugada Essa vida louca Nem passou pela cabeça Eu me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Que meia língua Foi na ponta do queixo A santa de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu pés O colo é o roxão Que meia língua Foi na ponta do queixo A santa de jeito Era eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Quanto eu pago a contar do quanto Você vai secando seu cabelo molhando Logo em seguida Logo em seguida A gente vai sentir Do oposto que você Estou em seu pé O celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens Cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Olha pro pescoço E vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou minha chefe Dá um beijo rápido E fala adeus E sai da minha vida Cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio, fingindo o posto A estrazar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio, fingindo o costume A estrazar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Fala meu parceiro Pagodeiro Paredão Pagodeiro Paredão Pagodeiro Paredão gosta Faz um grande abraço Pra minha equipe Sente o grave Tamo junto, bora E nasce e desce Com pene no espelho E olha pro pescoço E vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou minha chefe Me dá um beijo rápido E fala adeus E sai da minha vida Cantando o pneu E eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fiz do costume Eu fiz do costume Mas estrazar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fiz do costume Eu fiz do costume Mas estrazar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Em nome da MP Produções Isso é top 10 Isso é top 10 Isso é top 10 Falta o teu calor Me sufoca a soledade Meu coração se enganou Não existe outro amor Não passou de ilusão Não passou de ilusão Onde anda? Onde está? Sabe a falta que me faz Por favor Por favor Volte pra mim Te imploro Só não sem você aqui Meu amor Oh, meu amor Sou um louco Sou um louco sonhador E no jogo do amor Vejo o meu coração Se acaso te feri Te ilusí Te magoei Não foi a minha intenção Não foi a minha intenção Entreguei Ao teu amor Não soube te dar valor Choro sem você aqui Eu choro Tão pouco Tão pouco te perdi Meu amor Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Meu amor Meu amor Oh, meu amor São 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 meu amor Onde anda? Onde está? Sabe a falta que me faz Por favor Por favor Por favor Volte pra mim Se imploro Tão pouco Por amor Onde está? 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 Já Se torna com ela Fala com ela Agora na minha frente Qual é? Onde está? Pra eu ver, ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Alô, Jardim, Sua Sebo News Alô, Danilo, Estação da Rocha Portão da Rocha Na dança dele, sério, que na mídia Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que passou do direito Mas o letalho não escapou no seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu tô ligado nesse sorriso Nas curvas do teu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijaponto de perder seu cheiro Aleguia, aliança! Nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí Teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? E aí Teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? Segue no lião Esse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo Ao ponto de perder o sossego Eu nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí Seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? E aí Seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? Como é que fica? Como é que fica? Aí ô Rapaz Eu me derrubo isso todo Deus abençoe Com esse jeito você me desmota mulher E bora né gozé Aê rapaz Ó o boi lá Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Tem que era existir Uma medida protetiva Pro meu coração Pra ele deixar de apanhar Nessa relação Eu sempre é que tu liga Só não sei por que eu volto Não vale o real Não sei por que te dou valor Com quantos não se faz Um acabou Meu sonho é que o celular Trava quando você ligar Procura a chave pra sair Não achar Digitar seu endereço Me cancelar Meu sonho é que o amor Resolvesse a saudade da gente E meu coração Não fosse tão inconsequente Que o meu até nunca durasse Pra sempre Quem dera existisse uma medida protetiva Pro meu coração Pra ele deixar de apanhar Nessa relação Nessa relação Eu sempre é que tu liga Só não sei por que eu volto Não vale o real Não sei por que eu te dou valor Tão inconsequente Que o meu até nunca durasse Pra sempre Pra sempre Meu sonho é um celular Travar quando você ligar Procura a chave pra sair e não achar Digitar seu endereço E o Uber Cancelar Meu sonho é um celular Meu sonho é que o álcool Resolvesse a saudade da gente E meu coração Não fosse tão inconsequente Que o meu até nunca durasse Pra sempre Obrigado, Priscila Obrigado, Miltinho Toque 10 Que honra, velho Obrigado demais Posso sair sozinho Mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aberto de mão Nem minha bochecha chega perto de o meu Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Eu faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir cê fala alto Suas palavras baixas E acusações Era pra eu ser Daqueles que esconde a aliança A primeira cantada vai parar na cama E que chega em casa Chegando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja nessa forma Fecha metade do que cê reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mulher só dá valor a homem que não presta Por isso que eu tenho oito mulheres Só aqui na Bahia Eu tô só fiel seus mãos Mas mulher não dá valor a homem assim Me fecha a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Faço questão de atender Todas as vinte ligações Pra ouvir cê fala alto Suas palavras baixas E acusação Era pra eu ser Daqueles que esconde a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja nessa forma Fecha metade do que cê reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei Era pra eu ser Daqueles que esconde a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja essa fama Fecha metade do que cê reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas a gente só sabe ser fiel rapá Eita miocinho toque dez Toque dez não toque mil Ele é boné e pergando E já faz o melhor no Brasil Do que respeitar Eita menino É o Tocantins e a Bahia Juntos Juntos de misturado Tá no gralo Tá no gralo Tá no gralo Ainda tô na fase de superação Sentado no copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixa meu coração se iludir Recusa e recusa Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Recusa e peço pelo amor de Deus Não deixe o rei cair Atenção Atenção Os senhores e senhores com vocês Eu chamo ele Alô, Alô, Alisson Perino A fábrica de gente Sentado na mesa Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixa meu coração se iludir Recusa e recusa Recusa e não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixa meu coração se iludir Recusa e recusa Recusa e não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Recusa e recusa Te peço, pelo amor de Deus Não deixa meu coração se iludir Não deixa meu coração se iludir Eita Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final No final lembrar você Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Não dá nem vontade de sair da cama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Eu tô beijando Era pra ser você Aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô sendo solteiro Eu tô beijando Sem querer ser beijando Era pra ser você Aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô beijado Eu tô beijando Eu tô beijando Ei, brother, que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo fotos íntimas Essa aí você não engana, ela é moça de família Ela não quer aventura, ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei, brother, que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo fotos íntimas Essa aí você não engana, ela é moça de família Ela não quer aventura, ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema, respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha melhorar E aí Tchau 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 Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como, eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Meu coração Meu coração